Fala, tio! Seja muito bem-vindo ao vlog de número 30. Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal aqui, onde eu vou continuar o papo, falando sobre... eu lancei um questionamento pra galera. Será que é bom estar tudo bem? Sabe quando você pergunta pras pessoas aí que você encontra na rua aí, sei lá, WhatsApp, e aí você diz, e aí tá tudo bem? 99%, pelo menos comigo é assim. 99% das pessoas respondem, sim, está tudo bem. A vida da pessoa pode estar na merda, você pode estar triste, você pode estar com problema, você pode estar aí, mas se você responde, está tudo bem, né? Parece que é uma resposta automática, intuitiva, mas naturalmente 99% das pessoas respondem que está tudo bem. E aí eu lancei o questionamento, será que é bom estar tudo bem? Definitivamente eu quero falar pra vocês um pouco do meu... do que eu acho. Eu acho que não é bom estar tudo bem. Tenha paciência comigo, eu vou explicar. Estar tudo bem, pra mim, é muito perigoso porque te leva num ambiente confortável. Sabe quando está tudo bem? Você alcançou isso, você conquistou aquilo, você tem a tua carreira, você tem a família, você tem a tua rotina, está tudo muito organizadinho, está tudo bem. Bom, esse é um ambiente muito perigoso e pode te colocar dentro de uma bolha impedindo do crescimento, impedindo de você evoluir, impedindo de você crescer, impedindo de você viver coisas que nunca imaginou por estar confortável. Então, como que eu vejo isso dentro do mundo corporativo? Se você quer começar a tua empresa, se você tem a tua empresa, se você tem o teu negócio, estar tudo bem definitivamente é um lugar muito perigoso pro teu negócio, muito perigoso pra você como empreendedor, porque nós precisamos estar em constante crescimento. Então, uma boa resposta seria, como que você está melhorando? Essa seria uma boa resposta, melhorando. Dia após dia, eu quero melhorar, porque independente da minha situação, se é boa, se é ruim, se é muito com pouco, se é... Enfim, eu quero evoluir, eu quero crescer e isso serve para todas as pessoas. Então, quando você planeja montar a tua marca, quando você quer expandir a tua marca, quando você quer fortalecer a tua marca, você precisa estar em constante evolução, em crescimento, porque no momento que você chegar, quando você ver a tua marca, quando você ver o teu negócio, e contemplar e falar, está tudo bem? Tem um lado positivo, como eu compartilhei aqui, mas também tem um lado muito perigoso, que é da acomodação, de você achar que está bom aí, e não crescer mais o suficiente, porque tem muita coisa que você pode fazer, que você pode viver, que você pode provar, e só depende da tua atitude de querer crescer. Então, quando você construir, quando você pensar em construir, fortalecer a tua marca para vender ela online, você precisa ter isso muito forte, está certo, gente? Muito forte. Estar em constante crescimento, a tua marca sempre tem que evoluir, a tua logomarca, a tua identidade visual, sempre tem que evoluir, sempre tem que cada vez mais ter clareza para transmitir aquilo que você quer. Os teus produtos tem que ter uma linha de inovação, tem que inovar, tem que trazer novos conceitos, tem que trazer uma nova abordagem sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo produto, trabalhar a tua oferta. Então, essa é uma luta, é uma luta que eu digo no bom sentido, mas essa é a batalha diária do empreendedor, é a batalha diária de um empresário, é a vida real daqueles que querem evoluir, crescer, prosperar, porque tem claro, todas as pessoas têm claro em comum que precisam evoluir e estar em constante crescimento, e isso definitivamente nos tira desse ambiente de está tudo bem, não, nos leva sempre para cima, vamos para frente, vamos crescer. É esse o insight que eu queria compartilhar com vocês, porque estar tudo bem não é o lugar para você, o seu lugar é o lugar de excelência, um lugar melhor, um lugar de crescimento. Estar em constante crescimento é de fato o lugar do empreendedor, o lugar da pessoa que quer realmente vencer e conquistar tudo aquilo que sonha, né? Então, estar em constante crescimento, nunca pare de crescer. Está tudo bem pode ser perigoso, eu quero te fazer pensar sobre isso, e aí eu vou deixar, terminar esse vídeo, esse conteúdo, com a seguinte pergunta, está tudo bem com você? Valeu, até o próximo vídeo, próximo stories, tchau!